Fala nação Tricolor, ligada no Som Mais Bahia, tudo beleza? Barbaço na área, estamos aqui para começar mais um vídeo Dessa vez diretamente do aeroporto de Congonhas, na capital paulista Porque o homem resolveu soltar a primeira entrevista dele Exclusiva aí para a TV Bahia, onde a gente estava no céu, né? Cadu Santoro Foi premeditado porque quando a gente chegou no aeroporto Já pensou em pegar o mesmo gol que ele Obviamente que ele parece que não está aqui Não sei se foi gravado ou qualquer coisa do tipo Mas enfim, se ele estiver por aqui, a gente vai encontrar ele Vai interpelar ele e vai tirar as nossas dúvidas também Perfeito A gente soltou informação exclusiva aí Alguns dias atrás, né? Fizemos o flagra de que Santoro estava indo lá para a Manchester Para uma reunião do grupo E aí saiu na TV Bahia a entrevista dele Falando sobre contratações Abrindo o jogo sobre o objetivo do Bahia na temporada Dentre outras coisas E você vai ver parte dessa entrevista aí daqui a pouco Antes disso, a Delegação Tricolou foi para Campinas E vai ficar lá em Campinas Até a partida contra a equipe do Red Bull Bragantino Em Bragança, Paulista A gente fez diferente A gente veio para São Paulo Estamos aqui amanhã até a cobertura do jogo Contra o Bragantino estrear na Série A Que seja um ótimo estreito, Victor Então, em Deus E a gente vai buscar os três pontos É difícil, né? O retrospecto não é um dos melhores Mas quem sabe nesse ano pode mudar, né? Isso aí Veja aí o Cadu Santoro de Esporte Bom, Cadu, na última temporada O Bahia conseguiu acesso à Série A do Campeonato Brasileiro Algo que o clube ainda não havia conquistado de imediato Voltar no ano seguinte após a queda E agora vai se iniciar o Campeonato Brasileiro da Série A Uma das competições mais difíceis do mundo E que é o principal foco do Bahia nesse ano de 2023 Queria que você falasse o que é que o torcedor pode esperar dessa competição O que é que vocês estão projetando O que é que o Bahia pode esperar O que é que o torcedor pode esperar do esquadrão nessa competição Primeiro, Rafa Acho que é importante a gente dar um passo atrás E explicar sobre a montagem do elenco E o reflexo na temporada como um todo A janela do Brasil é muito diferente do que acontece lá fora Então a gente tem quase quatro meses Para que seja feita a montagem Com todas as contratações, renovações, saídas Como você disse, ano passado Uma temporada onde a gente joga a Série B Garante o acesso Para esse ano com muitos contratos se encerrando Então de um ano para o outro A gente tem 20 saídas 18 chegadas Se eu não estiver enganado, 7 renovações Então uma nova comissão técnica Uma nova direção Então nós gostaríamos de ter montado o elenco Se possível Desde os primeiros um, dois meses da temporada Mas não foi possível Até porque os clubes que hoje possuem atletas E posso citar o caso do Ademir Do Tassiano Que eram atletas que muitos clubes poderiam se interessar Sabendo disso eles acabam esperando para negociar Nos últimos 15, 20 dias Pois entendem que esses atletas são um ativo Geram um determinado valor Então isso fez com que a gente tivesse uma certa dificuldade Na montagem do elenco Porém a gente já sabia que isso poderia acontecer E com tudo isso Mesmo entendendo que o Campeonato Baiano e a Copa do Nordeste Além da Copa do Brasil Seriam torneios muito importantes nessa primeira fase A gente sempre teve como prioridade O Campeonato Brasileiro Pois como você disse O ano passado a gente estava na Série B E esse ano a gente precisa ter um ano de estabilidade Então o nosso primeiro objetivo Pelo nível da competição Como você mesmo disse Acho que tratado como todos Como a Série A mais difícil dos últimos anos A gente primeiro precisa encontrar estabilidade Para que a gente tenha um ano regular Passado esse momento Eu acho que sim A gente tem que aspirar coisas maiores E ter como objetivo Brigar por classificação Por torneios internacionais Bom, Cadu A janela de transferências nacionais Segue aberta até agora O dia 20 de abril Mas depois teremos um outro momento De abertura de janela Ali entre julho e agosto Com também abertura de janela internacional Queria que você fizesse um balanço Da participação do Bahia justamente nessas janelas Se existe já um planejamento Visando a segunda janela de transferências E por favor, você falou um pouquinho Sobre os 18 reforços que chegaram até aqui Queria que você falasse um pouquinho Sobre o critério para essas 18 contratações Perfeito, Rafa Eu acho que o primeiro ponto Eu acho que é uma evolução do futebol Aqui no Brasil Que já vem acontecendo lá fora Em relação a estipular as janelas A gente ainda acha que Essa primeira é muito longa O que dificulta Às vezes a montagem do elenco Logo para o início da temporada E faz com que algumas chegadas aconteçam Já no final dos campeonatos estaduais Esse ano eu entendo que foi um ano atípico Porque a gente teve que ir para o mercado Contratar mais jogadores do que Nós esperamos fazer Do que nós esperamos contratar nos próximos anos Nós fizemos 18 contratações Como você mesmo disse Eu entendo que para os próximos anos A tendência com esses atletas Com o contrato mais longo A gente possa ser mais pontual Hoje a gente já tem exemplos de clubes No Brasil que estão agindo dessa forma Não no volume Mas muito mais Entendendo as necessidades Nós esperamos que Com a janela que a gente fez Nesses primeiros 3, 4 meses A gente possa ter encontrado uma equipe Para a disputa do Campeonato Brasileiro E para a continuidade da Copa do Brasil Mas obviamente que em julho A gente tem que estar sempre atento E aberto a fazer movimentos Porque lesões podem acontecer Ou até mesmo saídas Onde a gente não espera Que a gente perca jogador por venda Mas a gente tem que estar atento no mercado Para suprir qualquer necessidade E sobre os critérios das 18 contratações Dessa primeira janela? Eu acho que primeiro Foi muito falado E gerou uma certa polêmica Sobre a ideia de jogo Que acho que é algo Que é muito claro Quando o torcedor assiste As equipes do Grupo City Em ter atletas Em ter treinadores Ou jogadores Que tentam ser protagonistas Tentam ter controle do jogo Tentam ter a posse E para isso é importante Que algumas características Elas são fundamentais Acho que Um dos pontos Como já foi visto E muito falado Quando a gente traz um zagueiro Como o Vitor Hugo O Canu A gente traz Porque são jogadores Que tem uma boa velocidade Então Para a gente jogar Num jogo que a gente quer Controlar A posse de bola Onde a gente quer ser protagonista É importante ter atletas Que possam Defender em espaços Largos Como o próprio Marcos Felipe Que a gente viu Fazendo cobertura de profundidade Então tudo isso é importante Para a característica Então a gente tinha muito claro Dentro de cada posição Quais são as características E muito com o auxílio Do departamento de scouting Do Grupo City Não só no Brasil Mas em toda a América E mesmo na Europa A gente fez um trabalho Longo Dentro do orçamento Que a gente tinha Das nossas necessidades Das posições Que a gente buscava Para poder encontrar Atletas que encaixavam A ideia de jogo Do grupo E obviamente do Renato Ainda sobre contratações Que é um assunto Que a galera Sempre gosta bastante E gera muita expectativa E muita curiosidade A questão de valores Porque foi muito falado Nessa janela O Bahia teve uma participação Muito ativa nela E alguns valores Foram divulgados De contratações Aqui e acolá Queria que você falasse O que for possível Falar é claro De se esses valores Conferem Se existe uma meta Estipulada de investimentos Se esse valor já foi Digamos assim Ultrapassado Se ainda está Não está nem perto disso Você pode falar um pouquinho O que der para falar é claro Trazer de informação para a gente Rafa, acho que é normal E natural Tanto a imprensa Como o torcedor Querer saber qual foi O valor pago Quanto pagou Houve muita brincadeira Quando Dizendo que o Bahia Hoje Compra jogador Do Manchester City Ou do Independiente Del Valle Vocês vão perceber Que não é o perfil Do grupo Divulgar valores Obviamente que o torcedor Depois vai ter acesso Ao balanço Entender qual foi O valor investido Mas não específico Por cada atleta O que eu posso te dizer É que o valor investido Hoje Ele foi maior Do que o que era previsto Então Por que? Porque a gente entendia Que tinham alguns atletas Que o valor de mercado Porque o mercado Foi diferente Eram maiores Essa janela de transferência Ela foi muito atípica Isso também é importante O torcedor A imprensa Entenderem Atletas que no passado 4, 5, 5 ofertas E o trabalho do Renato Em explicar A ideia de jogo O nosso trabalho Em explicar o projeto Foi fundamental Para convencer o atleta Então Isso é uma dinâmica Nova de mercado Então atletas Que no passado Não tinham valor de venda Algo Custaram algo maior Do que era previsto Então O que eu posso garantir Para o torcedor É que Como foi falado Pelo Ferran Se for necessário Para tornar a equipe competitiva Um investimento maior Isso pode vir a acontecer Então Só para finalizar Sobre esse assunto Apesar da meta Ter sido ultrapassada Você meio que Fugiu aí Os valores Que estão sendo divulgados É tudo isso mesmo Que o Bahia já investiu Rafa Eu acho que É natural Tanto o torcedor Como a imprensa Ele busca os valores Para que sejam divulgados Acho que é algo Super natural Mas nem sempre Os valores divulgados São os reais Por diferentes Às vezes quem vende Quer dizer que vendeu por mais Às vezes o empresário Quer dizer Quer valorizar o ativo Então O que eu posso dizer É que Vocês podem ter a certeza Que o grupo E agora Nós O Bahia A gente nunca vai pagar Por um atleta Um valor acima Do que a gente considera Que é o de mercado Bom Agora falando um pouquinho Da parte técnica Eu queria que você Fizesse uma avaliação Trouxesse também Um panorama Para o torcedor Ligado com a gente Aqui na TV Bahia Sobre os primeiros meses Do trabalho do professor Renato Paiva Muito se falou também Nesses primeiros meses Sobre a implantação Da filosofia de jogo Do grupo Explica um pouquinho Para a gente Sobre esse processo Mais voltado para o campo e bola Primeiro Eu acho que Foi uma experiência nova Para nós Do grupo Mas também Para o Renato Em termos mais de 20 jogos Em dois meses e meio Acho que esse já é um desafio Que Que por si só Já diz muito Onde Como o próprio Renato disse Metade Uma volta do campeonato português É jogado Em 70 dias Acho que é algo Que apesar Normal Da expectativa Onde a gente Precisa ganhar sempre É difícil Com que você Dê sequência Aos mesmos jogadores A gente teve Duas lesões De dois atletas Que hoje São titulares Que é o Canu E o Rezende E que foi Um pouco difícil Para o treinador Também encontrar Uma estabilidade Com a saída deles E o Renato Acho que ele foi Muito inteligente Quando ele Mudou o sistema Se adaptou Ao perfil Dos atletas Que ele tinha Naquele momento Encontrou o equilíbrio Eu acho que Diferente do que Muito se diz Jogar com três zagueiros Não torna a equipe Mais defensiva Pelo contrário Acho que a gente Principalmente Com os laterais Que a gente tem hoje E aí vou citar Até o Jacaré Que era um ponta Que aprendeu a ser ala Aprendeu a ser lateral Além do André Do Cicinho Ou do Matheus Bahia E do Chaves Acho que o gol Contra o Jacuipense Mostra claramente Que jogar com três zagueiros Não nos torna Mais defensivo Onde o Jacaré Faz um cruzamento E quem está na área É o Matheus Bahia Então eu acho que o Renato Foi muito Muito feliz E muito inteligente Encontrar o momento certo Onde a equipe estava oscilando Para estabilizar E que a gente desse a volta por cima Para terminar essa primeira parte Do campeonato bem Bom rapaziada é isso Aí apenas uma parte Da entrevista inédita Do André Bahia Você pode ver Lá na íntegra Aqui é muito mais Um incentivo Para você poder ir lá Comerir Mas que bom Que Cadu aparecer Que Cadu falou Que Cadu Trouxe à tona aí Alguns pontos Que o torcedor Queria saber E entender um pouco melhor Como por exemplo O objetivo da temporada E o investimento E outras coisas É isso A gente vai se organizar Para aqui Chegamos agora A pouco em São Paulo No momento que está saindo Esse vídeo aqui É o momento Mais ou menos Que a gente chegou mesmo E fiquem atentos Na pressão E o conteúdo aqui no canal Lembrando Esse vídeo É um oferecimento Mar-te-á Bora Isso mais Bahia Isso não era no Nordeste E você